Salve galera, vídeo novo se iniciando, Lucas Bike na área Hoje é o pedal da Orla da Atalaia, vamos lá para Aracaju 150km, viu? Monte Alegre de Sergipe, Aracaju de Sergipe Valeu! Aí galera, a turma já está chegando, guardando as mercadorias para viajar É isso aí, vamos para Aracaju Organizando as roupas, as coisas É isso aí, bora, vamos que vamos A turma já está se preparando para sair, olha aí Aí o Totozão Galera aí, olha aí Todo mundo alinhado, bora Vamos galera, vamos galera Sentida Aracaju, hein? Saída 1 e meia No pino Para a bode Para a bode Oi Oi Denilson Chama A galera está animada para o pedal A galera está animada Mané Mané do creche Mané da creche Chegamos agora em Nossa Senhora da Glória A galera está toda aqui, olha Todo mundo reunido aqui Vamos descer galera, vamos descer Está todo mundo por aqui Getran, vai sair na plataforma Getran Vai sair nessa plataforma digital aí do Amigo Lux Só faltou o nosso amigo aqui, não foi? O flamenguista lá, como é o nome dele? O índio apaixonado E aí Edilson Tem que começar a recente Capacete Você Vamos até ali diretamente para Aracaju Pedalzinho Rapaz, você está se parecendo o Wagner com esse capacete É Olha aí pessoal Acidente que eu fui aí Vamos botar Cadê a lanterna? Bota a lanterna O pagamento está sendo resolvido Não dá nada Aí galera, já chegou a minha parecida Que horas é Getran? Veio a hora aí Getran Apenas 3h53 É isso aí, bora É isso aí, vamos para Aracaju Aí galera, já chegamos em Ribeirão Estamos aqui no Posto Barreto tomando cafezinho Cafézinho com biscoito de pão A turma está vindo aí A turma está vindo aí, viu? Não é Bruno? O bode já comeu o biscoito todo do pote É bode ou não é? É um bode É um bode galego Bode galego de Sem Barba Galera chegando em Ribeirópolis Todo mundo preparado para ir para Aracaju Aí, aí O meu filho veio da Vitamina na Tv Gerardo passou por mim Que isso foi que tem uma moeda Trabalho com o barco, velho Acabou, tá mais doendo Tem 4 voou do meu amigo Matheus, viu? Lá na Nativídeo O saco Eu não acompanho você De Getran a Vitamina de Totosão voou A Vitamina Cansou, cansou De Getran que a Vitamina de Totosão voou lá na Nativídeo Lá embaixo Oi 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 é cabureta Rivaldo moita bonita Getran moita cidade moita bonita chegamos em moita bonita moita moita bonita é isso ai galera é isso ai moita bonita estamos em moita bonita vamos embora vamos embora vamos embora vamos para Caju estamos por cá galera estamos por cá moita bonita vamos embora tchau Tchau Chegando em malhador, galera É isso aí Já já nós chegamos em Aracaju, viu? Estamos chegando em malhador aqui, ó Pista boa, lisinha Tá no jeito E os homens não podem ver um caldo de cana Já estamos chegando até no caldo de cana, né? É isso aí Caldo de cana e pastel Parece que acabou Esse rapazinho aqui não pode ver um caldo de cana Que para Sucozinho de laranja, um caldo de cana Aí, ó Bora, tatazão, tomar um caldo de cana Malhador Tchau Tchau O que é isso? 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 Chegamos na cidade de Riachuelo. E aí, Getran, velho? Cadê Bruno? Chegou desmaiando e foi ali no colírio. Tá bom. Tá meio amarelo, mas tá querendo desmaiar. Já deu uns toques aí. Olha o bode. Estamos em Riachuelo, Jarbas. Quem é a próxima cidade por aqui? Qual é a próxima cidade por aqui? Bom Jesus. E a cidade? Não é da droga? Não é da droga? Não é da droga? Não é da droga? Eu espero que tenha sidoacaktido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Já estamos E aí 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 E aí